Quer saber como aumentar a sensibilidade da glande? Então fica comigo nesse vídeo. Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra, relacionamento e sexualidade. E outro dia eu fiz um vídeo sobre como diminuir a sensibilidade da glande, que no caso de pessoas que possuem ejaculação precoce é muito importante. E daí alguém colocou lá no comentário. E o contrário, como é que eu faço para sensibilizar a glande? Eu tenho dificuldade para gozar, tenho dificuldade para ejacular? Também acontece, né? A gente acha que só mulher tem dificuldade para gozar, homem também pode ter. E eu percebo que nos últimos anos cada vez tem aumentado mais o número de homens que relatam que tem dificuldade para alcançar o orgasmo. E sensibilizar a glande é um caminho, sim, para ajudar a alcançar esse orgasmo. Eu queria só antes de ensinar a técnica para sensibilizar a glande, passar uma informação importante que também ajuda ao orgasmo. Porque às vezes a gente pensa que para alcançar o orgasmo, o estímulo na região genital é a sensibilização na glande, a sensibilização no clitóris é o que é importante. E na verdade, todo o processo importa. Então esse homem que tem dificuldade de alcançar o orgasmo, é muito importante que tenha preliminares. E quando eu falo preliminares, eu não estou falando de estímulo no genital, não. Estou falando de estímulo no corpo. Então é importante que a gente carregue esse corpo de energia, sensibilize para que ele esteja num nível de êxtase, e de prazer muito intenso antes de começar o estímulo na região genital, para que isso facilite o orgasmo, intensifique o orgasmo. Se você quer aprender técnicas para estimular o corpo, sensibilizar esse corpo, carregar esse corpo de energia, ter um hiper-orgasmo, que é um orgasmo de corpo todo, tem o meu curso online de Tantra, o Conexão Orgástica, onde eu ensino tudo sobre Tantra, as massagens tântricas, o passo a passo do sexo tântrico, as meditações tântricas. Eu vou deixar o link para o meu curso online aqui abaixo, na descrição do vídeo, tá bom? Bom, então uma vez que esse corpo está sensibilizado, né, despertado, carregado de energia, nós iniciamos sim o estímulo na região genital. E você pode fazer os estímulos da massagem Lingam, e um estímulo que ajuda muito a sensibilizar, a facilitar o orgasmo, é utilizar o vibrador no pênis. Como assim? Vou mostrar para vocês. Esse aqui é o vibrador Bullet 7. Esse aqui é o que nós utilizamos na massagem Uni, no clitóris. Colocamos a pontinha dele na lateral do clitóris. Esse mesmo vibrador você pode utilizar no pênis para ajudar a sensibilizar o pênis, tá? Então, eu vou passar o vibrador, primeiro eu vou fazer a massagem no pênis, estimular. Lembra que precisa usar um gel lubrificante ou um óleo natural, como semente de uva, óleo de coco, né, óleo de semente de uva, óleo de coco, óleo de amêndoas, até azeite você também pode, o que é um óleo natural. Então, não pode ser um óleo perfumado para passar no pênis ou na Uni. E daí eu vou estimular, vou usar o vibrador e vou focar na glande. Então, vou passar essa pontinha em todo o contorno da glande, e eu posso focar na entradinha do freio, deixar ali paradinho, enquanto eu continuo fazendo estímulos no pênis, tá? Então, com a mão eu continuo fazendo estímulos, mas o vibrador ele fica ali paradinho, na entradinha do freio. O que vai acontecer? Isso vai sensibilizar o pênis e facilitar o orgasmo, tá? Aqui são sete velocidades, mas nós utilizamos apenas as três primeiras, porque a primeira é o fraco, a segunda é o médio, a terceira é o forte. Do quarto em diante, são pulsações que não são contínuas, então não é tão interessante. Então, normalmente eu vou ficar um tempo no fraco, depois de uns cinco minutos eu aumento para o médio, depois de uns cinco minutos eu aumento para o forte. Normalmente, ele já vai ejacular no médio, no máximo no forte, tá bom? Com isso, esse pênis vai ficando mais sensibilizado. Numa primeira experiência, a gente começou a sensibilizar. Numa segunda experiência, ele começa a alcançar o orgasmo antes. Se na primeira demorou no forte, na segunda já vai para o médio, na terceira já vai para o fraco, na quarta já está alcançando o orgasmo, ejaculação com estímulo manual, sem o vibrador. Então, é um processo de sensibilização, assim como acontece no caso do clitóris, né? Então, tem mulher que você estimular o clitóris, estimular o cotovelo é a mesma coisa, ela não tem sensibilidade. Quando você começa a usar o vibrador no clitóris, você começa a sensibilizar aquele clitóris. Primeiro, ele precisa de uma intensidade mais forte para começar a sentir, depois ele já vai estar mais perceptível ao prazer e já vai estar sentindo com maior facilidade, tá? Então, primeiro precisa de uma intensidade mais forte para depois aprender a sentir no prazer, principalmente quem tem essa dificuldade para sentir. Então, o vibrador ajuda a sensibilizar, para despertar as sensações nessa região, tá bom? Então, essa é a técnica para sensibilizar a glande e ajudar a ejaculação, o orgasmo. Não recomendo que faça essa técnica em uma pessoa que tenha ejaculação precoce ou que tenha uma ejaculação normal, porque ela realmente, para quem tem o que a gente chama de ejaculação retardada, que é realmente uma dificuldade em ejacular. Então, às vezes, se você fizer a técnica em uma pessoa que não tem essa dificuldade, você vai acabar promovendo uma ejaculação precoce nessa pessoa. Então, não recomendo, é só nesse caso específico mesmo. Se você quiser aprender todas as técnicas do Tantra, tem o meu curso online de Tantra, Conexão Orgástica, ó. Link aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão, né? Inclusive, esse é um vídeo respondendo uma questão que foi colocada em um outro vídeo. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!